Este linho é Morisco e a vida dele namora Quem daqui não tem amor os pegos, chapéu a se embora Ai ele, oh ai, oh vai, 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 oh vai De galante ao meu amor e de galante e passa bem Não me lemem nos trabalhos para quem trabalho vê Trabalho, matou meu corpo, não tenho nada de ver Ai ele, oh vai, 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 oh vai De galante ao meu amor e de galante e passa bem A outra nem a rosa, mas baixo onde há e o meu rinho vem Não me olhei para a novela que a merenda logo vem Ai ele, oh vai, 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 oh vai De galante ao meu amor e de galante e passa bem Ai ele, oh vai, 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 oh vai A CIDADE NO BRASIL